Oi gente, tudo bom com vocês? Então, hoje eu tô aqui com minha mãe. Oi galerinha, tudo bom com vocês? E hoje nós vamos continuar a mostrar pra vocês a atualização da Páscoa, mas dessa vez nós vamos mostrar o level hard, né mãe? Ai, level hard! Isso mesmo, mas antes vocês tem que deixar muito like, like, like e se inscrever no canal. Então vamos começar, gente. Primeiro nós vamos lá no apartamento... Ah não, pera, tem que pegar o... Tem que dar início aqui. É, isso mesmo. Pronto. Rápido. Gente, nós fizemos tipo uma parte 1, em que a gente fez o level fácil e o médio. Exatamente. Então depois eu vou lá ver. Então, mãe, dessa vez nós temos que pegar 30 ovos e... Olha ali, mãe, já encontrei um. Só de olhar pra... Ah, tô vendo, tô vendo. Aqui, tá vendo? Gente, em cima do telhado dos apartamentos, ó. Vai botar a escada? É, vai ter que botar a escada, mãe. Bota uma escada. Tá bom, peraí, tô procurando. Calma, calma. Gente, fala pro pessoal que a gente tá jogando no tablet. É, porque, gente, nós estamos viajando pra... Na Itália, sim. Estamos na Itália, a gente já falou lá no outro... No outro vídeo, sim. E a gente não trouxe computadores, então a gente tá tendo que jogar no tablet. Peguei. Também, mãe, boa. Muito bom. Já pegamos 1 de 30, boa. E, gente, antes de continuar, vocês tem que deixar muito... Like, like, like e se inscrever no canal, né, mãe? Sim. Então vamos achar o segundo ovo. Onde é que vai? Ó, vamos procurar mais pra lá, tipo, mais pra perto da escola, do hospital, sabe? Eu me procurava na praça, mas eu vou te seguir. Vai, mãe, vamos. Me segue que é sucesso. Ai, meu Deus, essa meia ganha. Ó, vamos... Vem, mãe, vem. Vão onde nós vamos? Vamos procurar na escola, no hospital, por aí. Tá, então vamos pra escola. Vamos primeiro na escola. Exato, tem que ser em ordem. Tem que ser em ordem. Vamos dar uma volta ao redor da escola, tá bom? Exatamente, a gente tem que procurar muito bem. Mãe, achei! O quê? Cadê? No alto? Aqui! Ih, passei direto. Vou lá. Aqui, gente, na escola, do lado da planta, lá atrás. Ok. Então, mãe, agora vamos dar mais uma volta na escola, ok? Continua na escola. Isso, vamos. A gente tem que procurar, né, pra ver se tem aqui alguma coisa na escola. Na pista de skate tem? Não, acho que não. Acho que não tem nada na pista de skate. Mas é melhor depois a gente dar uma olhada. Deve ser lá no Xtreme, ok? É, verdade. Mãe, então, vamos pra outro lugar. Ok. Aqui, a escola, aqui. Eu vi um aqui, filha. Vem aqui, ó. Vem aqui comigo. Aqui atrás da planta. Ah, nossa, boa, mãe. Já peguei, sim. Tu tá com três? Sim, você. Eu também. Também. Você queria. Então, olha, vamos procurar de novo lá no chafariz, na polícia, não sei. Vamos dar uma volta. Tá, polícia. Ah, vamos ver. Nós vamos lá em cima? Hã? Lá em cima, na polícia? No telhado. Ó, eu acho que no telhado não tem nada, porque senão eu já tinha visto. Ó, mas vamos dar uma olhada aqui atrás também. No beco. É, no beco, sim. Porque vai que a gente encontra alguma coisa, né, gente? Tá bom. Tu tá andando? Eu tô andando. Mãe, encontrei. Ah, já? No beco. Ah, eu tô vendo na escada. Tá vendo? Tô. Vamos, vamos pegar, vamos pegar. Então vamos parar. Ok, tem que vasculhar tudo mesmo. Boa. Peguei, gente. Quatro. Boa. Então, vamos subir aqui, mãe, pra ver melhor onde é que tá as coisas e tal. Será que na igreja tem? Na igreja? Ô, filho, eu tô vendo um mundo daqui. Também tô vendo. Boa. Vamos pular aqui? Mãe, eu tô... Não, tem um ovo na igreja. Aonde? Aqui no telhado. Vai, pula, pula. Cadê a nossa escadinha básica? Aqui, já peguei. Boa. Aqui somos muito pró, mãe. Júlio. Eu não sei não. No telefone... Consegui. Gente, tem um aqui no telhado da igreja, tá bom? Já pegamos cinco. Vem, mãe. Pera aí, gente. Tá bom. Me espera. Proposta. É isso. Tu botou uma escadinha aí pra mim? Voltei, vem. Me pega no colo. Ai. Eu não tô conseguindo ir. Não, mãe. Eu não vou lá pelo colo. Não. Vem, tá firme. Gente, todo mundo já passou por isso. Gente, eu não tô conseguindo pegar a mãe. Isso. Me pega no colo. Vem, mãe. Vamos. Isso. Boa, filho. Aê, trabalha em equipe. A velha mãe cansada. Me dá meu ovo. Pega ovo. Peguei. Aê, gente. E agora? Então vamos lá pra polícia, gente. Porque a mãe disse que viu um ovo lá. Eu vi, ó. Ó, então vamos lá. Vamos dar uma voltinha aqui pra ver se não tem mais nenhum ovo. Pra onde que você quer ir? Ó, pera aí, mãe. Acho que eu vi uma coisa. Aonde? Aqui, olha. Atrás daquela placa na rua. Ah. Aqui, ó. Oi. O muro dos trabalhos? Boa. Isso, pegou, mãe? Seis. Já pegamos seis. Isso mesmo. E agora? Telhado da polícia? Ó, pera aí. Deixa eu colocar de manhã rapidinho e parar o tempo. Melhor, melhor. É, bem melhor pra procurar. Então, olha lá na polícia tem outro ovo, mãe. Eu vi lá em cima. Que eu vi. Vamos, vamos. De um telhado pra outro. É, né? Aham. Vamos. Vamos lá. Sobe a espadinha. Somos muito boas, mãe, procurar ovos. Exatamente. Eu quero ganhar 30 ovos de páscoa também. Dá também. Eu quero 50 também. Só se tu achar o X-Trim. Vem, mãe. Peguei. Eu já tinha pego. Ok. Melhor a gente ir pra onde? Pros bombeiros? Pro hospital? Não sei. Mãe! O quê? Na creche. No telhado da creche, de novo. Tá vendo aí? Aham. Vem, mãe. Boa, filha. Tem que pular lá fora, senão a gente fica dentro da prisão. É, né? Aí já era. Vem. Lado da creche. Pera aí, gente. Vamos fazer um grande parkour. Isso. Vou aqui. Eu sou a velha mãe. Se tu a velha mãe tem que pular. E pronto. Cai. Caiu, mãe. Caiu, filha. Não mal, né? Gente, vocês estão me ouvindo de novo? Nossa, tá toda travada. Eu tô, filha. Mãe. Tudo bem, calma. Calma, vem cá. Deixa eu te pegar. Vai. Me pega, pereme. Isso. Ai, agora eu que peguei. Vai, Mega. Me leva, Mega. Aê. Ok, bom. Vai. Pronto. Pega. Vou pegar meu ovinho aqui dentro, atrás da chaminé. Tá. E agora nós vamos pra onde? Pensa aí, ó. Deixa eu pensar. Ali, mãe, um ovo. Eita, aonde, gente? Aqui, em outro telhado. Não telhado. De telhado em telhado. Gente, no coisa do dentista. Pera aí. Ah, aqui na entrada. Não, não. Tô vendo. Tá vendo? Não precisa. Como não? Mas se você quiser. Ah, é claro. Você tem o dedo, o iPad. É, gente. E eu? Vai. O dedo, o lixo, o pé de... Amor. É, eu quero tecer. Pronto. Pera aí. Aê, boa. Já pegamos nove ovos. Agora, mãe, vamos dar mais uma olhada. Vamos dar por aí. Que... Vamos no bombeiro? Tá, eu acho que... Porque nós ainda não vamos lá mesmo. Vamos lá pros bombeiros. Isso, vamos. Ó, botei aqui meu... Meu skatinho. Vem, mãe. Cadê você? Eu tô indo pros bombeiros. Vem. Calma. Vem, você tá lá atrás. Bombeir. Eu tô te vendo. Vamos. Vamos no bombeiro. Passear por aqui. Bombeir. Ok. Eu vou olhando pro hospital, ver se eu vejo algo. Aqui, gente, um ovo. Aonde? Não nos bombeiros, mas tipo... Já te vi, já te vi. Aqui, isso. Boa, aqui tá mole. Nossa, eu ia dar a volta, andar pros lados do bombeiro e tal. Mas eu acho que é melhor a gente fazer isso, hein? É, vamos, vai. Vamos dar uma volta. Pera aí, deixa eu pegar aqui. Aqui, aqui, aqui. Molinho. Achou, mãe? Achei. Boa. Onde, assim? E agora? Vamos procurar onde? Não sei. No hospital. Cemitério. Tô vendo pra quê? No cemitério. Boa. Cadê? Não tô vendo. Aqui, ó. Do lado da árvore. Nossa. Não enxergo. Que isso? Até eu. Aqui é pra cá. Que sim, gente. Aqui, ó. Ai, ai. Boa. Aê, 12 já, gente. Boa, tá acabando. Tá acabando. Boa. São lindo intenso. Mais algum telhado? Ó, mãe, e se tiver alguma coisa, tipo, mais pra cima, perto daqueles slots de casa, sabe? Ué. Se é novo, é que tem. Mas aonde? Tipo, no norte? No sul? Não sei. Pode ser, tipo, tem mais plaquinhas dessas aqui espalhadas pelo jogo, né? Então, pode estar em outros lugares. Ah, eu acho que a gente tem que começar, assim, nos mais básicos. Vamos pra igreja. Na igreja? É, me segue. De novo, tá bom, vamos. De novo. Igreja onde tá na Páscoa. Bom, então... Ih, eu caí, gente. Como assim? Ih, gente. Eu vou voltar, mas continua, filha. Ok, tá na igreja, mãe. É, eu tava com a intuição. Aham. Peraí. Gente, eu caí. Mas eu vou continuar falando com a Mariana. Vamos dar uma olhada por aqui? Gente! Um ovo. Agora você vai estar na minha frente. Na igreja, mãe. Boa. Vem rápido, mãe. Entra. Não, eu tô com... É porque a gente tá fora de casa, gente. A gente tá na Itália, então a gente tá sofrendo. É, gente. Então, será que tem alguma coisa aqui também? Tô procurando aqui na oficina. Ah, até agora eu tô achando muito suspeito porque a gente não achou nada no hospital. Então, vamos dar uma boa olhada lá, gente. Peraí, deixa eu aumentar aqui o... Eu acho uma boa ideia, filha, você ir no hospital. Tá, peraí. Então, só deixa eu aumentar aqui o... A velocidade do meu coisinha aqui pra andar. O verboide. É, o verboide, sim. Esquente. Talvez não. Mas ok. Gente, aqui. Quase que eu passei direto no hospital. Na porta do hospital. Pronto, peguei. Mariana já tá boa na minha frente, hein? É, gente. Eu tô tentando entrar. Aqui é muita rapidez. Sou muito boa. Tá com quantos? 14 já. Boa, tá quase no meio. Verdade. Vai pra onde agora? Hum, não sei. Posso dar uma dica. Gente, eu tava indo pra aeroporto. E eu passei por um ovo. É, no shopping. Você achou no shopping? Sim, já chegamos a metade, gente. 15. E no posto de gasolina? No posto de gasolina, eu acho que ainda não fui. Não, comigo não. Ah, então eu não fui. Tô tentando entrar, gente. Gente, vamos procurar aqui no posto de gasolina, né? Vai pro aeroporto. Uhum. Ó, vou falando e você vai dizendo se você já foi ao aeroporto. Gente, um ovo. Eita, ela vai andando e vai achando o ovo. É, eu tô passeando na oficina e encontro o ovo. Eu não consegui entrar. Em outro lugar. Não conseguiu, mãe? Não, filha. A conexão tá muito ruim aqui pra mim. Poxa, mãe. Então tudo bem, gente. Vamos procurar mais em outros lugares. Eu vou só falando. Gente, eu suspeito muito que tem ovos lá na pista de skate da escola. Por quê? Não, é que, tipo, a gente só olhou e fomos embora. A gente nem entrou dentro, sabe? Da pista de skate. É, que passou de ar. É, assim. Então vamos lá ver. Pera aí. Ah, não. Acho que não é, gente. Não é. Vamos entrar aqui dentro, então. Pra ver tudo aqui. Pera aí. Acho que não tem nada, gente. Pera aí. Ai, tô procurando muito concentrado. Por quê? Você entrou? Não. Ah. Eu tô na pista de skate da escola. Ah, tá. Calma aí, gente. Impossível não ter um ovo aqui. Ah, pera. Deixa eu procurar aqui. Caraca, não entendi. Muito bom. Aqui, será que... Falei, gente, que tinha um ovo aqui na pista de skate? Impossível não ter. Tá com quanto, filha? 16? 17. Boa. Boa. Ah, vou. E eu acho que no 13. Quê? É. Doidinho da mãe. E eu acho que vou ter que começar tudo de novo. Sério? Ai, eu vou participar só da música, afinal. Ai, que triste. Depois eu procuro sozinha. Vai, o que mais? Eu tô aqui no acampamento, mas acho que não tem nada também. Tem no lago? No lago? Não, também. Acho que não. Tá. Acho que não. O que mais? Duvido muito, porque no lago deve ser só no extremo. Ah, só onde deve ter? Hum. Aí, nesses comércios, assim, lá na piscina. Gente! O que? Achou? Outro ovo. Na creche. De novo. Vai lá, lá, acho. Ai, calma. Ai, gente. Ah, o que é? Tem quanto risco, uma escada. Gente, eu me tô olhando pra minha tela também. É, a minha tá bugada. Encontramos 18 ovos, gente. Vai, filha. Vai, filha. Vamos procurar mais. E haja o que deve. Hã? Que isso? Gente! Outro ovo. Nossa, é um ovo atrás de outro ovo, né? Boa. Tô achando vários... Tô indo muito bem até, gente. Já chegou a 20? Ah, não. Tá no 19. Só falta mais um ovinho. Só falta 11 ovinhos, gente. Pra... 30. Ok. E completarmos o level... Tá na reta final. Vambora! Vambora, gente. Ai, não sei mais onde procurar. Será que tem algum... Esqueci o nome. De coisa de cavalo, estábulo? Não sei. Talvez tenha só nos... Extreme, né? Pode ser. Mas procura. Vê no telhado. Ok, gente. Vamos procurar. Vamos procurar. Tem que procurar tudo, né? Olha aí. Será que eu vi um negócio amarelo ali? Não era, não? Não. Acho que era feno, mãe. Ah, tá. É. Não tem nada aqui, não. Tá bom. Poxa, gente. Não tem nada. Vê lá no vermelhinho, no celeiro. Ah, ok. Boa, mãe. Ok. Vamos procurar, gente. Não pode desistir. De jeito nenhum. Você já foi no posto de gasolina? Já. Não tem nada no posto de gasolina. E na mecânica? Pera. Na mecânica? Eu também tinha ido, mas não encontrei. No telhado? Não encontrei nada na mecânica. Na ladeira? Na ladeira? É. Ah, no telhado eu não procurei, não. Isso. Tem que olhar atrás desses muros. Vai, vai, filha. Então eu vou lá no telhado, gente. Porque eu não encontrei nada. Nem procurei, na verdade. É pra ir eliminando. Pera aí. É aqui, né? Olha aqui. Boa, gente. Só falta 10 novos agora. Tá com 20. Boa. Boa, a gente tá indo muito bem. Agora, filha, uma boa ideia é ir pro aeroporto. Aeroporto? Sim, começa vendo as plaquinhas. É, a gente não foi no aeroporto ainda, né? Isso. A plaquinha. E depois entra no aeroporto. A plaquinha, tá. Tá, procura. Nossa, já pegou com um V. Né? Só fazer direto. Agora dá uma volta no aeroporto. 22, gente. Já encontrei outro. Outra ideia minha aqui, ó. Meu Deus, quanta ideia. Meu Deus. Você ir para... Meu Deus. Dois ovos no aeroporto. Dois ovos viajantes. Vamos lá. Estamos viajando pra outro jogo. Vamos sair do aeroporto, filho. Eu acho melhor você ir. Para atrás do banco. Do banco? Em cima do banco. Sim, no beco, filho. Eu acho melhor você ir pro beco. O beco do banco. Isso. O beco do banco. Ah, ok. Entendi. Não tem o beco aí, ó? Tem? Ai, calma. Isso. Já tô no beco. Vamos procurar, porque teve aquele que era uma... Ah, é verdade. É que tava no beco também. Achou? Gente, achei. Como que você achou em cima? Eu não, eu só... Olhou bem do alto. Eu só fui olhar pra cima pra ver se tinha alguma coisa no telhado. Achou no muro. Então, vai lá pegar. Calma. Tá, tô indo pegar, gente. Ok. Vamos lá. Boa. Tamo indo muito bem até. Sim, tá com quantos? 23. Tá. Então, acho que é melhor a gente ir lá para... Ah, deu ver. Prefeitura a gente já pegou. Dentro da prefeitura a gente já pegou. Não. No telhado do hospital. Telhado do hospital. Telhado do hospital? É, porque a gente já foi no telhado da creche. Já foi no telhado do presídio. Agora vamos no do hospital, eu acho. Entendi. Melhor a gente procurar. Peraí. Achei! No hospital. Caramba, Mariana. Você nem vai no lugar, você já faz logo a visão panorâmica. Claro, né? É muita esperteza. Gente, quantos tem, minha filha? 23 só que... O que eu vou pegar vai ser 24 já. Boa. Faltam seis. Ai, meu Deus do céu. Depois eu tenho que olhar esse vídeo para poder pegar os meus. É, né, gente? É. Tadinha da mãe. Eu buguei. Aqui, pronto. Achei. Tá, vamos para o próximo. Tá, só faltam seis, gente. Seis só. Ok. Deixa eu pegar aqui. Vamos pegar outra coisa. Vamos pegar como? Você falou no mercado, filha? No mercado? É. Não. Ó. Tá, gente. Vou procurando. Ó, que linda. Gostou? Gostei. Estou viajando. Estou viajando. Vamos para o mercado. Começa a olhar tudo. Em cima de telhado, estoque. Nossa, gente. Que difícil dirigir aqui. É difícil, é? Ai. Ai. Nossa, sim. É muito difícil. Então vamos olhar no mercado. No mercado. Ok. Ai. Ai. Onde? Olha, já chegamos no mercado. Gente. O quê? Tu achou um ovo? Sim. Ai, meu Deus do céu. Na lateral do mercado. Ah, do lado de fora, tá? É, do lado de fora, isso. Tá, mas eu acho que tem que olhar lá dentro, hein? Lá dentro? Ai, mas eu acho que lá dentro é só o exercício. Só que... É? Eu tive uma ideia, filha. O quê? Aqueles comércios novos, o museu, o restaurante de tacos, lavanderia. Tem que ir lá, filha. Vamos lá, gente. Tá bom, vamos. Gente, tenho certeza que o Xtreme só vai ser na parte de dentro. Vai ser muito difícil. E nas passagens secretas, nos buracos. Verdade. Tá, então vamos procurar mais. Ah, que jeito. Ah, não, não é. É um abajur. Ok. Vamos lá primeiro no museu. No museu? E no restaurante, lavanderia e restaurante de taco? Começa com o do canto. Tá, olha, eu tô aqui na lavanderia já. Ok. Nada. Transforme. Ah, mano! Achou. Eu passei direto. Na barandinha. Boa. Bom, gente. Vamos para o próximo, né? Aqui, tô no restaurante. Nada. Aparentemente nada, gente. O que mais? Vamos para... Museu já foi. Correio, você já foi? Não. Ok. Vamos, gente, para o correio. Tá. Não tem nada no correio, eu acho. Tem certeza? Na escada, lá atrás, no meio da... Ah, dentro não pode, né? É, dentro não tem nada. Dentro ainda não é. Tá, tá bom, tá bom. Então vamos sair. Peraí, será que tem alguma coisa? Ah, não. No beco a gente já foi ver, né? Nesse beco aí. Já pegamos na escada. Isso. Ok. Agora nós vamos para... No aluginete do Barroso. É, a principal... Nós não fomos ainda. A mais tradicional. Uhum. A mais tradicional. E o hotel também tem que dar uma olhada, hein? No hotel? É. Dá a volta aí. Eu acho que não tem outro no hotel. Gente. Nós estamos achando muito rápido. 27, faltam 3. Vê o hotel. No hotel eu duvido muito que tenha uma coisa. Vê na lateral dele. Ai, calma. É tudo. Será que tem uma coisa aqui dentro? Calma, dá a volta por trás. Não, na lixeira não. Vai que tem alguma coisa lá. Vai, vai. É o papel que tá subindo. Não esquenta com barulho não, galera. Aqui, já cheguei. Achou, boa. No telhado do hotel. No telhado do hotel. Ok. Pronto, gente. Faltam dois. Dois, gente. Ai, meu Deus. Olha os telhados aí, filha. Atrás do aeroporto. No aeroporto? Mas a gente já foi no aeroporto. Mas já deu a volta por trás. Eu não vi. Eu vi tudo no aeroporto. Ah, tá bom, tá bom. Então, no banco. Já olhou por cima. Vamos jogar todos esses telhadinhos. Agora, filha. Calma, não tem nada no telhado, mãe. Aqui, vamos dar uma volta no aeroporto, sim, na lateral. De novo? Sempre tem lá embaixo do viaduto. Sempre tem embaixo do viaduto. Toda atualização eu acho o ovo lá. Mas eu... Tá, ok. Então, vamos dar mais uma volta, gente, no aeroporto. É, por fora, por fora. Ah, tá bem. Então, vamos. Vamos procurar. Você já tá aí de... Sim, não tem nada mesmo. Procura no avião, no avião, encosta na parede. Não tem nada, mãe. É. Então, tá bom. Vamos pro próximo. Ai! Eu é que fico na cabeça que sempre tem aí, ó. No arco, naquele arco do Brookhaven, sabe? Ah. Tem dois arcos ali, às vezes tem. Verdade. Mãe, acho que vai ser só no Xtreme também. Ah, tá bom. Então, eu acho que o lugar que faltou foi a prefeitura, né? A prefeitura? É. Ah, mas a gente tinha achado só um aqui, desse lado. Isso. Então, vamos contornar ela. Tá, vamos, gente. Vamos lá. Ai. Calma. Ai. Gente, achei. Boa, filha. Ai, meu Deus. Falta um. Um, gente. Um. Calma. Calma, Mariana. Ai, eu vi uma luzinha ali, achei que era ovo. É, também. Isso aqui não é, não. Cemitério já foi. Ai, meu Deus. Já foi. Bombeiro, dá a volta, já fomos. Já fomos. Fala todos os comércios. Hospital, polícia. Já fomos em tudo. Na escola? No telhado. Na escola a gente não foi. No telhado, não. A gente foi por fora. É verdade, filha. Olha aqui na frente tem um telhadinho. Ai, que susto, gente. Tem um... Como é que sobe no telhado da escola? Porque eu acho que... Lá por dentro do auditório você sai em cima do telhado. Ah, é. Verdade, esqueci, gente. Tem uma escada lá atrás. Ai, meu Deus do céu. Ai, ai, ai. Ai, meu Deus do céu. Sua polta... Ai, sobe, 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 filha. Vai. Bora, gente. Pamparará. E aí, gente, conseguimos. Que louvão, carro do louvão, filha. Peraí, vamos colocar aqui para vocês verem. Ok. Deixa eu procurar. Aqui, gente, olha. Olha, mas uma banheira. E tá bem finca essa... E orelha. É, orelha de... É verdade, eu ia falar isso agora. Filha, vamos respirar e nos preparar para o Xtreme. Né? Não é isso? Sim, vamos. Boa, filha. Parabéns. Então, depois nós vamos voltar com... O nível Xtreme. Verdade. Então, deixe muito like. Like, like, like. Eu tô aqui, galera. Eu caí, mas tô aqui com a Mariana. É, tchau, gente. Tchau.